E aí, sejam todos bem-vindos, galera, no nosso canal de YouTube de Forma Simulator 19 E temos nesse episódio 22 aqui da nossa série, galera, aqui do mapa Agronópolis E galerinha, temos aí mais um dia na nossa fazenda, né, pesada No último episódio dessa série, pra quem não acompanhou, a gente adquiriu o nosso novo trator, né O nosso Valmet 85 aí, ó, pra quem não acompanhou, né O nosso Valmetão, topzera, o nosso carroção e também É, foi isso, né, o Valmet e o carroção, ia dizer, o guincho também Mas o guincho a gente já tinha e o guincho tá como? É, tá bugado aqui, hein Esse guincho ele é bugado, né, gurizada, toda vez que tu entra aqui ele tá bugado Bom, no último episódio também a gente finalizou de plantar a nossa soja aqui, né, galera Vou até pegar o massa aí aqui que eu esqueci ligado, hein Vamos lá guardar ele já E depois, galera, a gente vai passar fertilizante no nosso milho, beleza? Então vamos lá, vamos organizar essa bagunça aqui na nossa fazenda primeiro Depois vamos avançar o tempo aqui pra fazer que as culturas cresçam um pouco E a gente possa passar fertilizante no milho, tranquilo? Aí amanhã, ou depois da manhã, no próximo episódio A gente vai já começar as colheitas, tranquilo? Bom, vamos deixar o nosso trator aqui, né, vamos lavar o nosso massa aí Beleza, deixa eu desativar um pouco aqui o Speed Player E é isso aí, galera, já vai deixando seu likezão, já vai se inscrevendo no canal se não é inscrito ainda E é isso aí, bizarro, vamos que vamos, hein Lembrando que hoje, às 6 horas, tem Eurotruck, tá? Se você gosta de Eurotruck, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra que chegue às 6 horas Você receba a notificação dos nossos vídeos, beleza? Galera, no vídeo das 9 da manhã e no vídeo de agora, das duas, vocês acho que meio que perceberam Que eu tô, assim, parece com a voz, assim, um pouco cansado Tô cansado, grisado, eu passei o final de semana fora de casa, até Curtindo aí com a família, beleza? Então, tô bem cansado Cheguei e vim gravar pra vocês por causa que Foi de última hora, entende? Então eu não tinha conseguido adiantar vídeo pra vocês, beleza? Mas, tudo bem Vou dar E6, eu já tinha gravado outro dia, tá? Então, o Eurotruck eu tô até um pouco mais animado, beleza? Mas, faz parte, galera, tranquilo? É isso aí, então Guardar aqui o nosso Massey Com a plantadeirinha da Estara Opa, quer derrubar o barracão agora? Oxi, deixa o barracão de pé, né, gurizada? Senão, depois vai guardar os maquinários, ó Aonde? Bom, vou pegar o Valtreira aqui agora Nossa plantadeirinha da Massey Galera, aonde eu fui Passar o final de semana Vindo de viagem, praticamente Vim um trator Da massa e com a plantadeira igual a essa aqui, hein? Bem igualzinho É bem bonita essa plantadeira na vida real, hein? Achei bem legal Achei da hora Bom, vamos lavar ela aqui A nossa plantadeira nova Primeiro banho nela, né? Por causa que ela é nova, né, gurizada? Então, primeiro banho Na nova plantadeira De vermelha já tava marrão, né? Caramba Aí lasca, pesada A rodinha dela é tão fininha, galera Parece uma roda de bicicleta Vai dizer que não parece Eu acho que parece Pelo menos Não sei vocês inscritos Mas eu acho que parece Bah, poderia ter deixado o trator aqui fora, né? Vai molhar tudo O barracão ladrante Mas beleza Dá nada não Só umas gotas d'água Aí, galera Belezinha Aqui, tranquilo Subindo tratores Caramba, galera Quase que não passa, hein? A plantadeira é maior, né, gurizada? Ó o trator aqui O Homem-Aranha Escalando a parede Aí, galera Belezinha Deixar o tratorzão aí, né Guardadinho Beleza Bom, já vamos fechar esse barracão aqui Por causa que o Valmet Vai ficar no barracão aqui de cima, tá? No caso, se caber, né? Se não caber A gente leva ele lá pra baixo Beleza? Bom Então Já que tá tudo pronto Vamos dar uma avançadinha no tempo aqui Fazer que as culturas cresçam Crescimento das plantas rápido Uma avançadinha básica no tempo 10 horas Não nasceu nada ainda Mais um pouco, galera Aí, meu dia Quase uma hora Não nasceu nada ainda Aqui do nosso milho também Vamos avançar mais Mas a gente não tem O lancer, tá? Então a gente vai aplicar O ureia líquida Tranquilo? Uma vez aqui na fazenda Neomoro Foi aplicado a ureia líquida O pulverizador, né? Bom Bom, vamos aqui Vamos desengatar o nosso carroção, galera Eita, nós Quase que eu Desço lá pra baixo O tratorzão Nossa carretinha Tá um pouco suja, galera Mas não faz mal, tá? Depois Outra hora A gente Dá uma lavada nela, tá? Caramba Orienta com barbeiro Foi Saiu de casa Voltou mais barbeiro Do que já era Aí Conseguimos desengatar certo Primeiro, né? O carroção Aqui, galera Beleza Aí a gente Deixa o nosso guincho Tranquilão Pegar o nosso Pulverizador aqui, né? O nosso gigantesco Pulverizador Da coral Tá cheio de fertilizante, hein? Deixa eu tirar Ah, não Tá certo É fertilizante Quase que eu tiro O fertilizante, gurusão Vou passar com o pneu Largo mesmo Por causa que Não vai destruir, tá, galera? Tá no primeiro No primeiro estágio De crescimento Quero até tirar essa dúvida Se vai crescer Se vai amassar Ou não Acho que não, hein? Vamos lá experimentar Vamos ver se vai amassar, galera Eu espero que não, hein? Qualquer coisa a gente desativa, tá? Falei que não ia amassar Tranquilo? Ah, as credo Quando o cara diz Não adianta, gurusão Tirar aquela print topzera Fazer a capa de vídeo Aqui pra vocês Aí, beleza Vamos ver aqui Pra tirar outra printzinha Ver se essa talvez Fica mais bonita É, ficou a mesma porcaria Mas beleza Bom Vamos abaixar as barras aqui, né? O nosso pulverizador é pequeno Como todos vocês sabem Mas É o que a gente tem Por enquanto Beleza? Vamos lá, então Começa a aplicação aqui Da nossa ureia líquida Já no trigo No milho, desculpa Deixa eu Ver aqui, galera, ó Ah, é que a gente não tem Opa Eu achei que não ia enroscar, hein? Ah, enrosco Eu achei que tinha enroscado na árvore, galera Enroscou no coxo aqui Foi mal Nem tinha lembrado do coxo Deixa eu dar uma erguida Nessas barras aqui, galera Odeu que lentidão, pergui Meu pai amado Aí, beleza Ergueu, pelo menos, né? Achei que não ia erguer Daí sim Aí eu já ia dizer O pulverizador é velho Mas tá estragado Até o pensamento Do coitado, né? Lembrando, né, galera A gente já comprou ele usado Então ele já tá com Cinco horas de uso, tá? Ô, louco Eu esqueço Da cerca, gurizada Tô querendo trabalhar Na câmera interna Mas tá difícil, hein? Ô, louco Piazada, que vergonha, hein? Você realmente Eita, Riazada Não, hashtag Tá dormindo, né, piazada Só pode Isso que eu não tô com sono, galera Só tô, tipo Um pouco cansado, assim Tipo Mas o cansado, assim Não de sono, sabe? Caramba Mas realmente parece Que eu tô dormindo, hein? Mas tudo bem Opa Ô, louco Piazada Que loucura Não Eu juro pra vocês Não apertei no X, hein? Caramba Como assim? Tava fechando as barras Que doideira Eu juro pra vocês Que eu não tinha apertado no X, hein? Caraca É, talvez eu apertei Sem querer Mas Que loucura Que doideira, galera Realmente parece Que eu tô com sono, né? Mas juro pra vocês Não tô, sabe? Tô bem de boas aqui Gravando pra vocês Tipo A minha canseira Que eu digo Pra vocês É assim Um pouco de dor nas pernas, né? Porque ficar O dia interno Na piscina Cansa, né, gurido Você tá doido A mal calorão Que tava aqui No Rio Grande do Sul A gente foi aí Pra umas Piscinas e coisa Final de semana Fiquei no sábado E domingo Fora Aproveitar, né, gurizada Ter que Aqui na fazenda Não tinha nada Pra plantar, né? Tinha acabado os campos E Não tinham colhido O trigo E nem a aveia ainda, né? No caso Tô gravando aqui Pra vocês Domingo, galera Mas Talvez no momento Que vocês estejam assistindo Que é duas horas Da tarde de segunda Eu já esteja Ajudando a plantar De volta Aqui na fazenda, hein? É Correreia, gurizada A sorte que a gente Teve descanso Nesses Dois dias Nesse sábado E no domingo Porque senão Tá louco É uma correria Que só, galera Às vezes Dá até vontade De desistir, né, galera? Bom Aqui eu sabia Que ia bater, tá? Eu quis que batesse Porque daí Tá, não deu certo A minha engenhoca O O O O pulverizador Ele é muito leve, galera É uma impressão minha Parece que Ele já vira Do nada, sabe? A volta, ó Bem loucão Se amassasse Já era, né? Esse milho, né, gurizada Meu Deus do céu Caramba O que que eu tô fazendo Da minha vida? O pior vídeo Passando o veneno Do rio Foi esse, gurizada Meu Deus do céu Realmente foi esse Juro pra vocês Realmente foi esse Mas tudo bem Tentei fazer o meu melhor Não consegui Me perdoe Aqui já tá tudo passado, né, galera? Acho que Não tinha ficado falha, não Achei que tinha ficado Uma falhazinha pra trás Mas beleza Tá Fertilizado aqui O nosso campo Nossa, olha a rapidez Que saiu Que Abaixou, né? As barras Quebrou Só pota Quebrou Já era Vai ter que trocar As barras do pulverizador Eita, né, galera? É uma loucura É uma loucura Esse farmingzão, né? Então avança o tempo Aqui do nada Já cresce as culturas Já amadurece Todas prontas Pra tu colher, né? Eu acho louco Gurizada, sabe? Mas Faz parte, né? Não adianta É assim mesmo Vamos colocar aqui, ó Duas horas da manhã Opa, foi quase três A gente perdeu aí, ó A gente tá com saldo negativo Manutenção da propriedade, né? Caramba Mil e duzentos Bem dizer Bom Deixa eu colocar aqui, ó Nove e meia Quer ver que vai amadurecer Já aqui as culturas? Pronto, é isso aí, galera Tudo prontinho Então já Pra tá sendo colhido O nosso milho O nosso soja E é isso Vamos lá Vamos Levar o massa ali Pra fazenda Lavar ele E guardar aqui O bichano também, né? Mas Vou fazer isso em off, tá, galera? Porque eu vou finalizando Por aqui o nosso episódio Então se você é inscrito Curtiu o vídeo E é claro Deixe seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda E é isso, pessoal Forte abraço a todos Vocês Fiquem todos com Deus Se cuidem É nóis, valeu Falou, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau